Fala galera, tamo de volta aqui, eu sou o Léo, você está no canal Darken Project pra gente continuar assistindo essa série Hi, I am Mary Mary, esse deve ser, sei lá, o quarto, quinto capítulo que a gente tá assistindo junto aqui Se você não assistiu, é melhor você ver a playlist toda e chegar nesse vídeo aqui, senão você não vai entender nada e vai achar desinteressante, certo? Mas antes, antes, antes da gente continuar aqui assistindo, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal Deixar aquele susto aí no gostei e seus comentários aqui, só assim pra eu saber que você quer que continue essa série aqui no canal e a gente assistir junto, beleza? Mais delongas, vamos aqui assistir esse novo capítulo dessa série e esse aqui tem o nome de Worse Worse, que eu traduzo como pior, o que será que foi pior que aconteceu pra Mary, né? Ela faz um textinho aqui, né? Eu vou ler aqui rapidamente, no meu inglês bota que eu tenho aqui, mas é o que tem pra hoje Que isso aqui que ela vai mostrar aconteceu entre 31 de outubro e 1º de novembro E ela não sabe quanto de manhã estava ou qual manhã isso aconteceu Eu não entendo essa casa Tudo está mudando agora E eu não posso nem assistir esse vídeo sem entrar em pânico Eu fico tão assustado a cada noite que ela volta Ela quem? Acho que aquela A gente viu nos vídeos passados Porque eu fui tão... E eu deixei a lanterna cair duas vezes Tão... WTF Não vou falar aqui também pro YouTube não Me cortar a monetização em minha relevância Talvez ela não me... Não tivesse me encontrado Se eu não tivesse deixado a lanterna cair Eu sou tão... I-DI-TAL Mas do plano Eu... Eu preciso organizar isso Porque ela vai voltar... De novo Bom, essa é a descrição que ela colocou O nome do... Do vídeo Bora assistir Epa, tá tendo várias letrinhas Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Vamos dar uma... Uma... Slow down nisso aqui, cara Vamos devagar Vamos ver devagarzinho O que que parece Me ajude Help me Help me Espera, ele parece shield Vamos ver o que que ele dá pra gente ver aqui Ah, é tão... Aqui Essa parte, ó É tão... Pior, né Tão ruim Com ela Aqui Quem é ela? Quem é ela? Ela é a pior She's the worst Tá sem áudio Tá sem áudio Aguenta aí Tá meio lento É claro, viu Nossa, que burro Eu não coloquei Não voltei a velocidade aqui Nossa senhora Formal, formal, formal Vamos lá Agora vai Continua sem áudio Passou no corredor Também tem o brilho no máximo Do computador aqui Pra eu não perder nada Velocidade... Eita Opa Opa Ah Ah não Acho que essa série acabou de me perder Não gostei Não gostei disso Sim, é claro A gente tem que entrar no mundo Da imaginação E pra acreditar e tal Mas eu não gostei Eu não gosto quando aparece Muito difícil Muito difícil Eu não sei que seja uma coisa bem apelativa Igual o It It Né Aquele do palhaço It é a coisa, né Que vai ter o 2 Muito legal Que era até assistindo cinema Ah, não sei, cara Não gostei Não gostei de aparecer alguma coisa assim Do espelho Até criou uma teoria muito louca Que ela tava dissociando a mente Mas ela não tá indo por esse lado Ela tá indo pelo lado da apelação É, vamos ver Tá sem áudio ainda Uou Sumiu O áudio voltou Vamos lá Eita Ô, meu Aqui na tela tá o máximo de brilho Quando eu editar Eu vou aumentar o brilho mais ainda Então, vamos ver lá Só a lanterna E ela iluminando aí o lugar É a cozinha? Acho que é, né Que teve um vídeo passado Ela pôs música Ela pôs áudio Ela pôs música de fundo De terror Não gostei de novo Uh A voz tá esquisita Tá assustadora a voz Vamos ver Vamos ver Ah, não gostei não Não gostei É o que você fez Deu a lanterna, caramba Agora Tá tudo escuro Ah Eita O negócio lá Eu não curti Cara, eu não curti nem a pau Esse negócio, velho Bota aí no comentário Se você curtiu Aparecer esse Essa pessoa de Capuz preto aí Pegou a lanterna Ah, ela voltou Ela podia ter pegado a lanterna, né Porque senão Ah, entendi Correria 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 Tinha um negócio lá embaixo Na escada Oh, gostei desse efeito Vem correndo Descendo Ela não vai embora Ela não vai embora Nem tem muito O que traduzir, né Nesse vídeo Uou Chegou Porra Por isso que ela colocou Não sei se estava de manhã Não sei qual manhã foi Não gostei Eu não gostei Cara, não deu vontade Nem de continuar a férias Pra ser sincero A não ser que vocês Falam pra eu continuar Deixando um comentário Bastante comentário Falando o que é que continuou Cara, o contrário pra mim Esse negócio que apareceu Me perdeu muito Do espelho eu fiquei meio assim Eu falei Não, mas talvez É algo genial Eu falei naquele vídeo Mas agora Essa pessoa de capuz Os efeitos são legais Ela faz efeitos legais De câmera e tal Edição Mas Cara Tá na mão de vocês Por mim Me perdeu um pouquinho Mas O que vocês deixarem aí Eu vou seguir, beleza? E a gente se vê Então no próximo vídeo Tem outros vídeos aí na tela Assiste Você vai gostar A gente se vê no próximo Tchau